Ainda em alusão ao Dia do Marinheiro, o Comando da Marinha no Amapá recebeu a visita de alunos do Colégio Naval. Os estudantes são da Escola Catarina Tibúrcio e com essa visita entenderam um pouco mais sobre as ações desenvolvidas pela Marinha na Amazônia Ocidental. Essa é a Thaisa Santos, uma das estudantes que esteve na Capitania dos Portos. Com certeza para ela, essa visita é muito importante. É mais importante para a gente aprender mais sobre os navios e aprender mais sobre tudo que é feito aqui na Marinha. A gente pode aprender muito mais e a gente pode ter mais disciplina sobre os rios. Você também já teve a oportunidade de estar em cima dos barcos dos Davi? Sim. Como foi a experiência? Foi muito legal e bem emocionante. Além da Thaisa, outro visitante foi o José Souza, que aprendeu a usar e amarrar o colete salva-vidas, além de ressaltar a importância de usar o apito. Você acha que é importante ter essa segurança? Sim, mas a segurança serve para quem se afogar, mas quando o barco vir uma onga, as pessoas podem cair. Mas de noite, quando dormir, podem cair da água e tem que usar o colete de apito para poder apitar para todo mundo que não a viu, aí enxerga com ele quando a onga vir. E tu está com quem aqui, com os teus amiguinhos ali, né? Eu estou com meus amiguinhos porque eles querem ver a partipa dele para ver as últimas coisas, né? Mas eles querem ver os coletes dali, mas eles querem ouvir seu companheiro também, né? A Capitania dos Portos foi aberta para que crianças e adolescentes e estudantes pudessem visitar. Nós estamos aqui no Passadiço, que é a central de controle do navio da Marinha. Os estudantes também conheceram o Passadiço. Muitos ficaram maravilhados com o local, pois é cheio de mapas, botões e sinalizações. Vou fazer uma missão hidrográfica para poder atualizar as cartas náuticas, melhorar a visibilidade das profundidades daqui da área. Como uma grande referência para os alunos, o comandante da Marinha, João Batista, não pensou duas vezes em abrir as portas da Capitania. Falou sobre a importância da visita da garotada e do navio com o Passadiço. A presença dessas crianças aqui é extremamente importante para nós, porque uma semente está sendo plantada. E eu já lancei um desafio para eles. O meu desejo é que daqui a alguns anos, um deles ou uma delas, seja a comandante da Capitania dos Portos aqui do estado do Amapá. E com certeza seria maravilhoso para mim que uma amapaense ou um amapaense fosse o comandante da Capitania daqui a alguns anos. E essa semente está sendo plantada agora, porque eles estão conhecendo um pouco do nosso dia a dia, estão conhecendo a Marinha um pouco mais de perto. Então, para nós é muito importante a presença de todos eles aqui. E a importância específica daquele navio que nós estávamos? É sobre o mapeamento? Sim. Essa embarcação é um navio hidrográfico, da nossa hidrografia. E ele tem uma atribuição extremamente importante, que é justamente fazer o mapeamento dos nossos rios no sentido de elaboração das nossas cartas náuticas. Então, é uma função de extrema relevância, porque ele contribui para a segurança da navegação, para que os navegadores, por intermédio das nossas cartas náuticas, naveguem com total segurança. Então, é muito importante o trabalho da nossa equipe ali, à borda daquele navio. E a visita finalizou assim. Atenção futuros marinheiros e marinheiras! Viva a Marinha! Viva!